Meus amigos, Alexandre Garcia revelou um novo escândalo internacional envolvendo Lula e o Partido dos Trabalhadores, relacionado às investigações pela justiça americana. As alegações indicam supostas irregularidades que poderiam ter repercussões graves para figuras políticas no Brasil, especialmente considerando o aumento do escrutínio internacional sobre o governo. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir o seu apoio. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Juntos, nossa voz se torna mais forte e podemos fazer a diferença. Conto com você para fortalecermos essa comunidade patriota. E ao final de deixar o gostei ou não gostei. Departamento de Justiça dos Estados Unidos, você já deve ter visto isso, pediu informações para a Saab, a empresa sueca que nos vendeu os 36 griffin por 4 bilhões e meio de dólares, pedindo informações sobre o contrato. Eu li a nota da Saab americana dizendo que presta sim as informações, só não pode torná-las públicas porque há um sigilo no contrato que precisa ser respeitado pela empresa, mas está prestando informações ao Departamento de Justiça. Muita gente acha que é porque houve uma investigação no Brasil, um inquérito no seio da Lava Jato, Operação Zelotes, que investigava decisões do CARF e de uma medida provisória, que prorrogou incentivos fiscais, que permitiu o negócio, a Boeing americana estava nesse negócio, assim como a Dassault francesa, que estava querendo vender os seus caças, a Boeing a mesma coisa. A compra foi efetivada em 2014 no governo Dilma e a denúncia é que Lula teria sido o termo aqui incentivos fiscais, parcialidade, eu acho que era advocacia administrativa, mas não, tráfico de influência. E o pagamento feito através do filho Luiz Cláudio de 2 milhões e meio, é o que foi investigado. Mas aí, em 2022, o ministro do Supremo, Lewandowski, indicado por Lula, suspendeu a investigação, mandou suspender, dizendo, alegando que as provas eram inaproveitáveis. Depois, em fevereiro de 2003, ele encerrou a ação, ao mesmo tempo em que trancou processos da Odebrecht com o Instituto Lula sobre o terreno, um apartamento em São Bernardo, dizendo que as provas eram imprestáveis. E aí o que a gente tem é que Lewandowski pôde suspender a investigação, aqui no Brasil, é claro, mas não nos Estados Unidos, e o Departamento de Justiça, que lá é o Ministério da Justiça, que trata de segurança pública também, de investigações, quer saber mais. Eu não sei se tem a ver com o Irã também, porque logo no início do governo Lula vieram duas belonaves do Irã, ou seja, Marinha de Guerra do Irã, pediram licença para fundear no Rio de Janeiro, fizeram isso, e fica no ar assim, será que estavam trazendo, ou o que será que levaram? Na aviação, e principalmente na aviação bélica, na aviação de caça, aviônica é muito importante, ou seja, o equipamento eletrônico de alvo, de detectar, de tiro, de bombardeio, de voo sem ser detectado, é muito importante. Os americanos querem saber se isso não vai de alguma forma parar no Irã, alguma coisa, e claro que os suecos também teriam interesse nisso. Não sei, pode ser isso também, porque não foi divulgado qual é o interesse da investigação do Departamento de Justiça. O presidente do Brasil reagiu dizendo que é uma intromissão do governo americano em questões brasileiras. Pois é, tivemos uma intromissão de ideologia antissemita em negócios do Brasil, mais exatamente do Exército Brasileiro, comprando artilharia, blindados, obuseiros auto-proporçados, obuseiros, é um canhão de maior calibre, que pode se movimentar, e que são essenciais para o Exército Brasileiro. Com a de 1936, Israel venceu a concorrência, e o ministro da Defesa disse que, por razões ideológicas, como foram os judeus os compradores, bem claro, o antissemitismo. Depois teve uma conversa com o Lula, o Antissemitismo foi explicar, olha, não dá para aceitar isso, porque ele é ministro da Defesa e tem que cuidar da defesa brasileira. É a responsabilidade dele também. Imagina se o Maduro resolve invadir a Guiana e passar a aproveitar a logística brasileira, porque pelo lado da fronteira com a Guiana é muito complicado, porque é floresta e uma topografia em que não dá. E se a gente não tiver nada? Nós já tivemos uma grande contribuição de Israel que nos mandou mísseis terra-terra antiblindados. Certamente os venezuelanos sabem disso. Então, são essas coisas. Há muitos anos, acho que como todo mundo, pensando que a direita não existia no Brasil. A direita existia, era a maioria, mas estava dormida, assustada, intimidada pela mídia, por isso ficava calada, e não tinha representante. Nós ficávamos nos iludindo, achando que PSDB era o adversário do PT e vice-versa, quando, na verdade, a conjunção que os une é uma aditiva. É mais ou menos como Pepsi-Cola e Coca-Cola. São apenas algumas pequeníssimas, mínimas diferenças. Uma esquerda mais sindicala, outra mais intelectual. E a gente ficava entre PSDB e PT. Aí surgiu um deputado, que também era boicotado pela mídia durante anos, ele foi repetindo, reeleito, 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 e a mídia fingia que ele não existia, que não estava lá um deputado vencedor no Rio de Janeiro. Chamava-se, e se chama, Jair. Aí despertou a direita. Passou a sair sozinho, como a Cristina Grêmio está fazendo hoje. Passou a sair sozinho pelo Brasil e cada vez mais jovens em torno dele, nos aeroportos, já acabou sendo eleito presidente da República e o país descobriu que existe a direita. E agora a última eleição municipal confirmou a supremacia do espectro de direita. Porque somando centro-direita e direita, a gente vai ter quase o dobro dos votos da esquerda e centro-esquerda. Aí qual é a estratégia do adversário? É rachar. E encontra nas vaidades de gente do espectro da direita um excelente cúmplice, um excelente sócio. Aí despertam vaidades e começam a se rachar entre si. Eu citei no meu artigo semanal o meu barbeiro lá encantado, o Simonini, que dizia um dia os próprios vão se voltar contra os mesmos. E aí é o que a gente está acontecendo. E existe outra coisa também, a insistência em dizer que não, não existe comunismo. Sim, existe. E o essencial é convencer as pessoas de que ele não existe para que ele possa crescer sem ter o anticomunismo a tolher-lhe esse crescimento. É assim que funciona. Agora, por exemplo, dia 22 começa a reunião dos BRICS em Kazan, na Rússia. Lula vai lá. Sabe quem vai entrar nos BRICS? O Irã, nessa reunião agora. Sabe quem está pretendendo entrar também? Vai acabar entrando. Cuba. Estão entendendo no que vai se converter os BRICS? Aí você olha a agência oficial e diz lá que o foco dessa reunião de cúpula dos BRICS é substituir o dólar como padrão de moeda e o FMI e certamente o Banco Mundial também e o Acordo Geral de Tarifas, que são coisas de dezembro de 1944 no Acordo de Bretton Woods. 186 países participam do FMI, inclusive o Brasil, e estão lá no GAT também, que é o Acordo Geral de Tarifas, e são beneficiados por recursos do BIRD, que é o Banco Mundial. Banco Mundial para a Reconstrução e Desenvolvimento. Isso foi feito diante do fim da guerra, a guerra terminando. já estava se extinguindo as forças, já estavam se extinguindo as forças do eixo e trataram de se reunir em Bretton Woods para saber como vai ser a economia do mundo. Bom, o Banco do BRICS é presidido por Dilma. O BRICS deu as iniciais Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, South Africa, daí o S. E agora já vão entrar mais países, além do Irã, o Egito, a Arábia Saudita, a Etiópia e a União dos Estados Árabes. Bom, então, já perceberam que o BRICS está reunindo países para fazer frente à economia do mundo ocidental. A economia da nossa cultura, da cultura judaico-cristã, por isso que o Irã está entrando, que quer acabar com a cultura judaico-cristã e implantar a outra cultura, o Estado teocrático do Irã, que entra agora. Importante isso. Bom, vamos em frente. Bom, vamos em frente.